Música Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele! Ele vem no gol! Eu vou me esclarar! Pô, 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 pô! O que você faria fazer de batalha se eu continuar indo bem? Eu continuaria fazendo o que eu faço Porque assim eu vou além Cê não me entendeu Olhos da cultura pagão de super bem Bagais de terra e bagais de quebrada Mas nunca dão pra palestra da TV E se te convidasse Você faria a palestra de boa? Faria! Porque exige-nos melhor como Precidivado pela da coroa Até porque os ali tão no grano Com a vida boa Parece que agora eles tão perdidos Porque eles chacodavam a vida à toa E você vai ser como quando você tiver na sua fase boa? Não sei O que eu fiz o primeiro É dar uma melhor Com a minha coroa Não entenderam, parceiro A vida assim Tênis na tua semana inteira Antes de ver Não corre nos outros Eu fui encher minha geladeira E a sua geladeira tá cheia? Você tá feminino agora? Não dá, mas ou por menos ela tá Aí a favela comemora Quando tiver não der no patamar Sem entender o que você não coloca Acreditar a patreira no entendo Pra comemorar em ritmo de copa Será que tem mais ou só assim? O que você faz faz o lugar? Eu poderia fazer qualquer coisa Mas eu prefiro fazer do que falar Tem que entender, interpretar Por isso mesmo Agora, parceiro, com TV Néja Eu vou colocar a cultura e o lugar Em que vídeo eu enxerga Então por que você tá colocando nenhum? Aqui tem celular gravando Tem o celular gravando É graças a Deus que eles tão filmando Por que se não tivesse isso daí? Muitos de nós não estaria rimando E é muito difícil que até a câmera aqui Que o underground tá se proliferando Oxe, mas eu não queria criticar Sua mídia no hall de passado? Eu tenho que indicar Você falou sobre a mudança Essa minha mudança, liado Tá lá do lado Tá no versado Sinceramente Não se assemelhe É complicado Não vou te romper Mas eu também vou querer Tá ao lado dele Então você quer Nunca te enviar com a mídia que te aliena? Na verdade não Eu só quero fazer o meu dinheiro Pois é o mínimo que alimenta Tem que entender Essa parada Pois sinceramente Cê não me der Na mente já fala um Que não quer trair dinheiro Me fala um Que nunca quer Tem que entender Tem que até perceber Mas é que eu vou te lutar Agora vou usar outro braço Mas eu não vou para atacar Vira batalha Sorri, me tola Tem que entender Que eu mato agora Você tem como ir na linha Só que eu sou Yuri Boca Então você demora Calma Agora que eu tenho mais versos Nem mais rima Mas não me lapdo Pois esses versos Eu prefiro ir fazendo a calma Não tropeço Estou bom rápido Você é Yuri Boca Só que eu não vou cua Como triste Só que eu sou diferente Eu to legalizando Aquilo que o corpo é do proib Minha parceira Nunca tinha pra você Querer estar no foco do holopote Se na hora que você quer que vai Que você diga Que você diga Que eu vou te lutar No limbo da sua morte Mas você sabe que você vai te lutar Repira Porque você tá emocionado Se você quer tanto holopote assim Você nunca pode estar errado Até porque isso é como um rei Eu acabei com o seu reinado Deixa o fiote na posse Do todo que o povo revolta Ele é executado Eu prefiro o brilho do holopote Mas na minha certeza Que isso é meu tarô O holopote ele tava brilhando Isso daí o Jorge reparou Só que eu tava no meu holopote Geraldo quando eu sorri É quando lá chorou E me diz quando um holopote Caiu Meu brilho não apagou O que caiu Foi o vente ouro Acabou com o T-Rex Ele não quer saber do O seu pé de barro Só vou rodar com O que tiver de alete E não sabe que Que eu vou querer ter essa cultura Eu vou querer um divete Sabe por que Esse holopote Me amando graça Tudo de oferta Na verdade eles sempre estão olhando Nessa batalha que eu já tô rimando Eles vão olhar só de olho aberto Porque eles te olham Mas eles não tão te enxergando Tem que entender com a minha vida Sinceramente essa é a ideologia Critique a mídia Mas eu quero tá Mas ele não enxerga O problema é miopia Se você quer criticar a mídia que você quer dar O problema não é miopia Se você criticar a mídia que você quer dar O problema é sua presia Então parceiro Sabe qual é seu problema O problema tem que ir embora O problema do jogador É que criticam os outros Só fica de fora Fica de fora Ele fica no banco Mas sinceramente Eu só vou te mostrar Nem pra do holopote Nem seu filho próprio Eu tô no banque Sem hora de brilhar Eu tô no banque Quero só jogar Cê me entendeu Caio meus pés Eu falei que eu quero tá na mídia Rapaz, mas me vende pra mídia Jamais Se você quer tá na mídia Automaticamente Cê tem que se perder Porque o chance Já disse o parceiro Que palmeta Ele só tá na cachê Faz do dia E do lua de hoje Viva do dia E do uma noite Isso é como Um jogo de viva Só reclama Quem não quer no controle Queixou Tá bom Essa sequência aqui Vem fruta Vamo que vamo hein Jogados 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 3, 2, 1 Dão um mano Adeus! Para a próxima fase Mas ee Mário do Puchardinho Família Monstro das ações